DJ 7W O brabo, o brabo da putaria Ele é o Totaro Onze, o bruxo de Itacoara Esse é o Tubarão ZS, devorador de pi Ai, ai o meu piro, ai, ai o meu piro Se tu não tem gravidade, eu jogo leite no seu cu Ai, ai o meu piro, ai, ai o meu piro Se tu não tem gravidade, eu jogo leite no seu cu Oi, 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 oi Na sequência do toma, toma Dentro da puta nem tirei o pinto Como que tira de dentro Eu tava songs gostosinho Não precisa gozar fora Ela toma contraceptivo Então toma sua piranha Leitada no perico Então toma, 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 toma sentada no Ai, ai ô meu peru, ai, ai ô meu peru, se tu nunca engravida eu jogo leite no seu cu Na sequencia do toma toma, dentro da puta nem tirei o pinto Como o que tira de dentro? Eu tava socando gostosinho Não precisa gozar fora, ela toma contraceptivo Então toma sua piranha, leitada no periquim Toma, 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 toma